Fala galera e malta onda bela, tô de volta hoje com um vídeo sem cortes que eu vou surfar no crowd galera, escolhi ali um pico cheio de gente aí com muitas pessoas né pra quem não sabe o que é crowd, pra dar aí dicas pra vocês ali pra quem não sabe o sem cortes, eu entro no mar e não corto, fico ali filmando direto e o objetivo do vídeo de hoje é ensinar pra vocês, dar dicas pra vocês aí de como se posicionar no crowd de como pegar onda no crowd, como ali pegar onda quando tem muita gente né então o vídeo aí vai ser dedicado pra vocês aí que tem dúvidas, vou estar falando de posicionamento no crowd, na galera, vou também estar falando ali como é que você fica pra pegar mais onda o que que não é legal fazer quando você tá entrando pra não atrapalhar ninguém então eu vou me esforçar ali pra dar informações valiosas pra vocês quando vocês forem surfar aí no crowd, quando tem muita gente na água bora também se você tem alguma coisa pra não não vai ficar você fica pra ganhar dinheiro de que vamos lá amanhã não vai ficar pra você né um oh Ó galera, vamos começar aqui os jogos, a brincadeira. Eu escolhi um pico aí com muito crowd, deve ter umas 30 pessoas na água, num espaço pequeno. A gente vai entrar lá, vocês vão ver melhor, né? Vou dar a key play aqui no relógio. Pronto, pra gente marcar aí o tempo, né? Mais ou menos aí eu se encostei entre 20 e 30 minutos. E eu vou estar lá dentro da água, dando dica pra vocês. Mas a dica começa aqui da areia. Por quê? Porque muita gente vai estufar e tem uma tendência de chegar na praia e... Olha, tem gente estufando ali e entra já direto. Então, a primeira dica que eu deixo pra se posicionar no crowd é observar antes de entrar na água. Então, eu estive ali observando e eu percebi que tem uma onda que vem... A onda parece ser uma direita, porque eu tô... Justamente o meu carro tava ali, eu tava ali olhando. Então, a onda parece ser uma direita. Só que existe uma esquerda que tá cruzando ali que eu acho que é a melhor opção que nem muita gente vai na onda. Então, como o objetivo da gente pegar a onda, né? É pegar a onda. Então, eu procuro sempre olhar. E eu tô dando essa dica pra vocês. Vocês procurarem sempre olhar no crowd. Onde é que tem menos ondas sobrando? Então, eu percebi que tinha essa esquerda sobrando. Logicamente, se sobrar... Se tiver ali uma direita pra mim, eu vou pegar também. Mas essa primeira dica aí que é a observação, né? Nesse caso específico dessa praia, desse lugar que eu tô olhando que tem um crowd, tem ali uma onda sobrando pra esquerda. Então, eu vou mirar nela. Vou tentar me posicionar nela. Então, o que eu reparei? Olhando aqui de fora, ela parece estar bem na quina desse prédio aqui. Então, não sei se vocês vão perceber, tem esse prédio aqui. Tem uma... Aqui, ó. Aí, ó. Aqui mesmo. Tem essa quina. Parece que a onda tá ali. Então, eu vou me posicionar lá pra pegar a onda. Outra dica aqui, antes da gente entrar, é que se eu for ficar lá fora, corre o risco de eu ter menos onda. Primeiro, porque tem ali um problema, né? Que às vezes a galera que tá começando a pegar um ano não sabe. É que existe uma lei, como se fosse uma fila que rege ali um mar, né? Tem muita gente que não cumpre, que às vezes é mal educado na água. Às vezes por não saber, ou às vezes que é mal educado mesmo. Então, assim, o que eu tô querendo passar aqui pra vocês é uma forma de ser legal pra todo mundo. Acho que tem onda pra todo mundo, entendeu? Então, acho que se as pessoas fossem legais umas com as outras na água, não ia ter estresse. Ia sobrar onda pra todo mundo. Então, eu vou, as minhas dicas pra vocês vão partir desse ponto, né? Pra vocês serem pessoas vagais. Porque eu acho que a maioria das confusões que eu vi aí dentro da água é muito voltado pra galera que é mal educada mesmo. Inclusive, ontem eu vim estufar aqui, um cara, eu vim na onda lá de trás, o cara desceu a onda na minha frente, me viu e me trancou. Então, esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que a gente não deve mirar em ser, né? Deve mirar em ser de boa, tá? Ele é posicionado, todo mundo tem só hora de pegar onda e se posicionar pra isso. Então, eu vou ajudar vocês nisso hoje. Então, vamos nessa... Entrar, eu vou parar de falar, que vocês já sabem que eu falo pra caramba. E vamos entrar ali agora, tá? Ó, outra dica aqui de entrada. Não sei se tá dando pra ver. Ali é mais ou menos onde tá a galera, né? A GoPro talvez não dê pra ver. E aqui, a onda vem, tem uma bancada ali de areia, então a onda vem uma direita correndo pra cá, pra onde eu tô, e uma esquerda correndo pra lá, pra outra praia. E aqui na frente, galera, tem tipo um agueiro. É bem provável que eu entre e nem molho o cabelo. Meu cabelo tá um pouco molhado, porque eu tava surfando ali no outro crowd antes de vir gravar o vídeo. Mas é provável que eu não entre, porque eu não molho muito o cabelo. Eu entro aqui, porque vai ser bem provável que eu nem furio onda, tá? Então, aí fica uma dica de observação. Talvez outras pessoas poderiam entrar aqui no meio do crowd e ia tomar ali na cabeça, às vezes eu não conseguia nem entrar. Então, mais uma vez, surfar de bodyboard, de bodysurf, de qualquer prancha que for, surfar é observação. Então, sempre, sempre, sempre observem antes de entrar no mar, tá bom? Mas vamos nessa. Agora vocês vão parar de disputar. Bora! Bora! Olha, como eu não quero furar, eu vou esperar essa série passar Tem uma série ali, então outra coisa que eu deixei é observar e esperar Ninguém briga com o mar, a gente vê como é que ele funciona e se organiza a partir disso, tá? Mas depois deixa Oh, não Eu vou ter que ir lá, eu vou ter que ir lá, eu vou ter que ir lá, eu vou ter que ir lá Mas ó, tô com cabelo seco E já tô aqui na água, galera, aqui no crowd, já tô aqui de cabelo seco Então, mais de uma vez, observar, observar a chave Uma dica que eu deixei pra vocês Então vamos nessa, eu vou agora remar lá pro crowd, tá bom? Então, assim, só resumindo Eu entrei ali reto E agora que eu vou remar pro lado pro crowd, pra não vira curar onda, né? Dessa maneira mais fácil, tá bom? E aí eu fiquei sabendo disso Não foi por milagre Observei e vi que o mar tava agindo assim, tá bom? Então vamos lá pro crowd agora, pro meio E aí E aí E aí E aí E aí Aqui está, para aí, desculpa galera, fui daqui a vocês Aqui está, aqui está, aqui está, aqui está Aqui está, aqui está, aqui está Eita, espera aí que eu estou deformada Pois, a tabela não está meio seco Mas, olha, eu entrei ali no meio do crowd e já peguei uma onda, lembra o que eu falei da esquerda? Ah, foi crowd, eu estava de olhada Então vou tentar pegar uma direita agora Quem está aqui, desculpa galera, estou cuspida aqui E aí E aí E aí Bom, da outra fica aqui para vocês Eu não remei lá para fora, né? Por quê? Porque eu tinha começado a falar E aí, acabei que eu não terminei Existe uma lei aí no universo das ondas E quem fica mais lá fora, são pessoas mais experientes nos locais, na praia e tudo, né? Então assim Eu não quero ficar brigando ali, lá dentro por ondas Prefiro ficar aqui embaixo e ter... Sobrar mais onda para mim Essa é a minha estratégia 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 também que eu dou para vocês Se forem desculpar em uma praia nova Uma praia que é em crowd, né? Fica sempre aqui embaixo Sempre sobra onda, galera Sempre Se você observa Sempre sobra onda, tá bom? Vou tentar pegar uma direita A direita tá um pouquinho mais pra cá Irma mais pra cá Ó Tô querendo vir aqui, ó Vou me aproximar aqui melhor pra pegar a direita Ó Ok É Mas tá pequenininho Vou dar um rolinho ainda nessa onda Essa é a correria Eu vou Agora entrar Vou dar um dígrafo pra vocês aí De lugar pra tá Mais ainda, né? Vamo lá Ó galera Eu vou lembrando de coisas, né? Uma Uma informação importante Quando você estiver entrando Rema sempre pro lado da espuma Porque Porque O objetivo Da gente estar no ensuco É pegar onda A gente tá muito tempo Ali Remando É Gastando tempo Pera aí A gente tá muito tempo Gastando tempo Pra Tá segundo na onda Então O momento da onda Ele é sagrado Respeito Então quando alguém envia na onda No momento sagrado dela Respeito E tipo Reme pra espuma Porque Essa é uma parada que eu vejo que muita gente tem problema É Rola o stress na água E eu sei que muita gente não entende isso Então assim É um Tem uma sensação que existe No mundo inteiro Eu já viajei aí Pros Quatro continentes Quatro continentes É É Os quatro oceanos E Eu nunca tive problema com relação a isso E é uma regra que funciona no mundo inteiro Pra Havaí Chile México É Europa Austrália Japão Funciona sempre Se você não consegue limar Aqui pra A parede da onda Se você acha que não vai dar pra passar Sem uma dúvida Rema sempre pra espuma Tá bom? Então ó Que bondinha aí hein Vamos ver aqui É assim Como eu falei Ninguém olha pra esquerda E a esquerda tá bem mais fácil de tocar Do que a direita Virou uma ideia que a direita é melhor E já todo mundo pegando ela E como eu fiquei ali muito tempo fora Olhando Eu vi que a esquerda Para receber mais pressão Porque tinha outra onda de encontro Fazer quase um triangulozinho E a direita Tá correndo pro outro lado da praia Só Se olhar Ela tá bem correndo pra cá Pra pegar Então esse é dinônimo também Porque a onda não tem muita força Ainda mais pra uma pequena Que nem hoje Então Mais eu vejo aí Prova aí a dica do Do Observar, tá? Se eu tivesse Se eu tivesse Parar no meu carro Trocasse e entrasse o ono Era bem provável que eu ia ficar querendo Pegasse a direita E a onda Tá mais Mais fácil pra pegar A esquerda Então Eu tô aplicando pra onda esquerda E aí Eu vou falar uma dica agora pra vocês De como se Virar rápido E qual é o melhor A melhor maneira De acordo com o seu nível Pra estar no craude Tá bom? Então Vou entrar aqui lá fora Lá dentro eu vou falar isso Opa! Tchau! Quem pegou a ideia, tipo, na prática ali do que eu falei da remada Eu fiquei na dúvida se ele ia pra esquerda ou pra direita Na hora que eu vi, como eu tenho facilidade de mexer na prancha lá Eu remei ali bem pro lado oposto que ele tava vindo, né? Pra não tentar ele não atrapalhar ele Então, assim, o dia que eu ia falar aqui com relação a Nibes Se você é uma pessoa que tá começando a pegar onda, iniciante O que eu indico é ficar nas bordas do crowd, né? Ou seja, aqui eu tô bem no meio do crowd Tem, deve ter umas 15 pessoas pra lá Mais uns 10 pra cá Então, eu tô bem no meio Mas eu tô aqui porque eu tenho noção que eu consigo me mexer rápido pra um lado e pro outro Pra não atrapalhar as pessoas, né? Como eu tô embaixo Então, a minha dica Então, a dica que eu deixo aí é que se você tá começando, é melhor ficar ali nas bordas Eu vou te lembrar mais Eu tô aqui! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.